Quase todos os que hoje nos estão a escutar terão certamente já assistido a pelo menos um episódio do famoso BBC Vida Salvagem. Com o Sir David Attenborough terão sido levados até ao coração da Amazónia pelos mangais da Indonésia ou descobertas de savanas de África. Colados ao ecrã e atentos à narração pela inconfundível voz de Eduardo Rego, foi assim que muitos de nós tiveram contacto e começaram a apreciar a diversidade do mundo biológico do qual fazemos parte. No entanto, e pelas palavras de talvez um dos poucos geólogos com visibilidade televisiva na atualidade, Inde Stewart relembra-nos que sustentando a biodiversidade existe um cúmplice escondido e discreto, a geodiversidade. A base não viva de todos os ecossistemas. E é sobre geodiversidade que hoje vamos falar, com a ajuda do nosso convidado, José Brilha, professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho e investigador do Instituto de Ciências da Terra. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Só à Pedrada. Bem-vindo, José. Olá, boa tarde. Obrigada por teres aceitado o convite para aqui estar presente. É um gosto, é um prazer. Queria começar por te perguntar um bocadinho do que é isto da geodiversidade e porquê é que é importante vincular este conceito. Muito bem. Então, o conceito de geodiversidade é tipo o conceito gêmeo de biodiversidade. O termo biodiversidade é um termo que, enfim, todos praticamente conhecem, não é? E que se fala muito nos mídias, os políticos, toda a gente fala de biodiversidade. E que compreende a variedade de elementos vivos que temos na natureza. E o termo geodiversidade corresponde ao conjunto dos elementos não vivos da natureza. E, portanto, estamos a falar de rochas, de minerais, de fósseis, de solos, das formas de relevo, dos processos ativos, tipo vulcanismo, sismos, erosão, deslizamento de terras. Enfim, todos aqueles processos que nós vemos a acontecer ao nosso tempo. E que no conjunto, obviamente, fazem e formam parte da natureza. Basicamente o conceito de geodiversidade é isso que nos transmite. E porquê é que é importante, em 2021, estarmos a querer cunhar este termo? Bom, sim, já vou explicar isso, mas se calhar convém chamar a atenção que este termo já existe há 30 anos. Claro que tem estado muito restrita à comunidade geoscientífica. infelizmente ainda não conseguiu passar para a sociedade e ter o mesmo impacto que tem com o termo biodiversidade, não é? Mas o que é certo é que já tem 30 anos. Porquê é que é importante? Bom, é importante porque nós não conseguimos viver, sobreviver com o mínimo de condições sem recorrermos aos elementos que a natureza nos põe à disposição. Nós não conseguimos resolver muitos dos desafios e dos problemas que temos pela frente se olharmos para a natureza apenas na sua vertente biológica. Claro que é essencial olhar para a biodiversidade e lutar por evitar a diminuição da biodiversidade e dos ecossistemas e isso é indiscutível, nem vale a pena estar a justificar isso. Simplesmente não basta isso para nós termos uma perspectiva boa de vida neste planeta, não é? Temos também que olhar para a vertente não viva da natureza e que é absolutamente essencial também para suportar e justificar a biodiversidade. Mas no fundo, talvez, e se calhar agora partindo para a questão seguinte, esta iniciativa do qual fizeste parte que chegou à Unesco uma proposta externa para que fosse reconhecido este Dia Internacional da Geodiversidade. Portanto, isto talvez seja um passo importante que se deu para essa consciencialização. Fala-nos então um pouco sobre este processo, como é que ele surge? Muito bem. Bom, se formos ver a lista de dias internacionais que existe na Unesco e nas Nações Unidas de uma forma geral, ficamos surpreendidos, não é? Há dias internacionais para tudo. Claro que há um Dia Internacional da Biodiversidade. E no ano passado, durante um evento, um congresso online que decorreu, organizado pela Universidade de Oxford sobre património geológico, no final desse congresso, na declaração desse congresso, ficou expressa a ideia de que seria interessante haver um Dia Internacional dedicado à geodiversidade. E então, algumas pessoas que participaram nesse congresso, organizaram-se num pequeno grupo de trabalho, éramos quatro, e decidimos avançar com essa ideia e tentar perceber como é que se podia chegar a uma proposta de criação de um Dia Internacional. Então, basicamente o que foi feito foi uma carta com este objetivo de criar o dia e que enviámos para inúmeras organizações geoscientíficas do mundo inteiro, com o propósito de constituir um dossiê que pudesse, de alguma forma, representar um anseio da comunidade geológica, geoscientífica mais abrangente. Mais alargado. E foi isso que fizemos, começámos a receber de volta muitas cartas e recebemos mais de 100 cartas, ou seja, 100 apoios de organizações do mundo inteiro, dizendo que sim, senhora, que era uma boa ideia e que apoiavam essa ideia. Nós constituímos esse dossiê e enviámos para a IUGS, a União Internacional das Ciências Geológicas, que é, digamos, a organização que mais representa a comunidade geoscientífica mundial. Pedimos para que a IUGS apoiasse também a ideia e que endreçasse à Unesco, já que estas duas entidades colaboram desde os anos 70, do século passado, e portanto já há um historial de colaboração. E foi isso que aconteceu. Passado poucas semanas recebemos um contacto da Unesco a dizer que a proposta tinha chegado lá e que eles achavam que era uma boa ideia, que se enquadrava dentro dos objetivos da Unesco e que estavam disponíveis então para avançar com esta iniciativa. Isto foi, digamos, da divisão ligada às ciências da terra, não é? Portanto, do ponto de vista técnico-científica a proposta foi bem recebida, agora tínhamos que passar para a parte política, porque a Unesco basicamente é uma organização política, é uma organização das Nações Unidas e que está representada pelos países, dos diferentes países do mundo, através de um embaixador e de uma delegação permanente que está em Paris. Portanto, começámos a trabalhar na redação dos documentos mais formais, escritos com o template da Unesco e com o palavreado da Unesco, que é um palavreado especial, obviamente diferente, e portanto começámos a trabalhar nesses documentos, e o grande desafio era encontrar países que decidissem levar esta proposta à discussão do Comitê Executivo da Unesco, que ia acontecer em abril deste ano, 2021. O Conselho Executivo da Unesco é um órgão de direção da Unesco, é constituído por 58 países que vão rodando entre eles, e só os países que são membros do Conselho Executivo é que podem propor assuntos à discussão. Por acaso, Portugal é membro do Conselho Executivo da Unesco, aliás vai sair agora este ano, e nós contactámos vários países, entre os quais Portugal, ou seja, eu enviei uma carta para a nossa missão da Unesco em Paris, e concretamente ao nosso embaixador, o professor António Nóvoa, e que foi muito bem recebido, e portanto Portugal, a nossa delegação portuguesa, disse que sim senhora, que estaria disponível para levar o assunto à agenda da reunião da Comissão Executivo, e também, muito importante, que ia tentar encontrar outros países, outros Estados-membros, que apoiassem a iniciativa. E isto começou a ser uma bola de neve, e no final, a proposta de criação do Dia Internacional foi subscrita por 74 países que estão na Unesco. É absolutamente unânime. Exatamente, o que é uma coisa invulgar, porque, e isso foi nos dito pelo embaixador António Nóvoa, que normalmente estas propostas não têm este grau de representatividade tão grande, e isso foi, digamos, uma das mais valias do nosso processo, foi ter conseguido congregar à partida um dossiê com mais de 100 organizações do mundo inteiro, a dizer nós queremos isto. E portanto, o Comitê Executivo da Unesco aprovou por unanimidade a proposta, e agora temos que aguardar pela confirmação final, que vai ser tomada em novembro deste ano, na Conferência Geral da Unesco. Mas, e portanto significa, como este ano a Conferência Geral é em novembro, significa que só vamos poder celebrar o primeiro Dia Internacional da Universidade em 2022, em 6 de outubro de 2022, portanto temos aqui um pouco mais de um ano para nos prepararmos e para fazer umas comemorações do primeiro Dia Internacional da Geodiversidade, que esperemos que tenham, como há pouco estávamos a dizer, um impacto fora da comunidade geológica. Nós precisamos, não precisamos convencer geolos sobre a importância do dia, não é? O que temos é que encontrar, temos que ser arrojados e encontrar aqui iniciativas que levem isto para fora da comunidade geológica. Nós queríamos encontrar uma data que, do ponto de vista da meteorologia, fosse boa para o Hemisfério Norte e para o Hemisfério Sul ao mesmo tempo, porque isto certamente vai ser uma data em que uma das atividades que vamos organizar é saídas, levar as pessoas ao campo e ver afloramentos. Ver a geodiversidade. Ver a geodiversidade. Andámos ali, não foi muito fácil. Depois queríamos encontrar uma data que tivesse alguma ligação com, se fosse simbólica para este tema. Bom, outubro, porque foi o mês quando foi publicado o primeiro documento a falar de geodiversidade como nós hoje estamos a falar. Foi escrito por um colega australiano em 1993, onde ele descreve o termo geodiversidade e mais ou menos como nós hoje o encaramos. E, portanto, aí fechámos o mês de outubro e depois fomos ver o primeiro dia do mês de outubro, onde ainda não havia nenhum dia internacional. E era o dia 6. Os outros dias já tinham outros dias. Nós não queríamos estar a... Queríamos ter um dia só para nós. E, portanto, ficou o 6 de outubro. E em Portugal? Eu acho que é bastante claro. Por exemplo, existem uma série já de geoparques, mas também existe mais uma mão cheia de propostas para a criação de geoparques em território nacional, o que demonstra que, pelo menos os portugueses, valorizam esta geodiversidade e estão interessados em, de certa forma, materializá-la sobre a forma de geoparques. Mas o geoparque também constitui uma iniciativa Unesco. Portugal, em termos governativos, tem demonstrado também uma preocupação com a geodiversidade, com os recursos do país, ou não? Não, penso que não. Penso que nas últimas décadas não temos visto nada disso. Não é só, enfim, não é só uma questão de dizer mal do atual governo, abrange todos os governos, claramente, dos últimos 10, 15 anos, sem dúvida nenhuma. Nós vimos, assistimos um pouco incrédulos, no princípio agora mais resignados a uma estagnação e um decréscimo, um declínio dos serviços geológicos, por exemplo, que é uma entidade pública e que deveria estar na linha da frente e que, pouco a pouco, nós fomos vendo que os vários governos não tinham nenhuma estratégia, não o consideraram minimamente importante e relevante a este tipo de atividade e, portanto, deixaram de investir nos serviços geológicos. Isso, para mim, é uma prova bem evidente de que não houve nenhuma aposta neste nível. Temos assistido muito recentemente a esta polémica toda à volta do lítio, para trás, lítio para a frente, avanços, recuos, o que mostra que também não há ideias muito claras sobre o que é que se quer fazer sobre isto. Ao não haver, ao não existirem uns serviços geológicos fortes, não há um conhecimento do território, das potencialidades do território, que permitam depois sustentar decisões para o futuro, ou seja, deixam-se criar, sei lá, áreas protegidas, zonas reservadas a um determinado tipo de utilização, sem saber o que é que realmente lá está, que eventualmente poderia ser mais importante aproveitar, não é? Estou-me a recordar agora do exemplo, de um dos exemplos do lítio no norte de Portugal, onde tem uma classificação de reserva agrícola para um organismo internacional, quer dizer, promove-se uma classificação desse género, mas sem se saber o que é que lá temos naquele território, quer dizer, há tantas tempos ali alguma coisa que é mais importante do que o facto de ser uma reserva agrícola, não é? A reserva agrícola eventualmente pode ser, pode-se tornar outra área, uma reserva agrícola. Outra área, exatamente. O quanto que o valor geológico… Está ali naquele sítio, não é? Translacionado. Portanto, o facto de o poder público, os vários governos, não reconhecerem que é absolutamente essencial nós conhecermos o nosso território em todas as suas vertentes, não é? Geológica, biológica, cultural, não é? Nós temos que saber o que é que temos aqui no nosso espaço, onde nós estamos, que é para depois tomar as melhores decisões, não é? Quando se acha que não vale a pena investir num conhecimento geológico, depois, claro, que vamos ter decisões tomadas sem estarem bem justificadas, não é? Nós estamos a falar do poder central, o governo, que obviamente acho que já é bastante óbvio qual é que é a tua opinião e partilhada pela maioria da comunidade, mas em termos de poder local, temos tido talvez bons exemplos de que quando é bem demonstrada a importância da geologia para a própria comunidade, que é o próprio poder local que anseia até por incorporar esses valores nas suas políticas regionais. Tenho, por exemplo, o caso dos Açores, em que é extremamente claro de que forma é que o seu contexto geológico é visto como uma mais-valia para o governo regional, autónomo, neste caso, mas também vemos o mesmo para o caso dos municípios do Geoparque de Natortejo, e aí em que de repente a pessoa que está no parque também faz parte também é geólogo da Câmara. Portanto, o que é que nós podíamos, o que é que nós aprendemos e podíamos utilizar desta gestão mais local para a valorização da geologia ou das geossciências? Pois, é assim, do ponto de vista, e tu há pouco estávamos a referir aos geoparques, do ponto de vista dos geoparques e do ponto de vista de algumas iniciativas que têm existido em Portugal relativamente à conservação e à gestão do património geológico, temos conseguido fazer alguma coisa mais ao nível dos municípios do que a nível central, ou seja, realmente tem sido mais, temos tido mais sucesso em demonstrar aos autarcas a mais-valia de olharem para este aspecto da natureza do que temos, do que o temos feito a nível do ministro, do topo da hierarquia do Estado, e provavelmente é por aí que temos que continuar a batalhar. Claro que ao não existir políticas, estratégias a nível nacional e bem sustentadas, depois estamos também muito na dependência do contacto pessoal, não é? Quando conseguimos um bom contacto com um determinado autarca, conseguem-se fazer coisas. Nas próximas eleições muda o autarca, tudo aquilo que estamos a fazer cai por terra, porque o outro já não... Pode ter uma visão diferente. Exatamente. Ficamos muito dependentes de como individualmente cada autarca olha para este assunto. Então assim, se nós pudéssemos de alguma forma influenciar a agenda política de algum partido ou governo, quais eram assim talvez os três ou quatro grandes tópicos da geologia que gostarias que tivessem destaque? Eu gostaria que Portugal tivesse uma estratégia nacional para a geodiversidade, e que nesta estratégia nacional para a geodiversidade, tal como existe uma estratégia nacional para a biodiversidade, não estou a inventar nada de novo, que nesta estratégia para a geodiversidade estivessem incluídos todas as valências inerentes aos elementos que fazem parte da geodiversidade, portanto, obviamente nesta estratégia tínhamos que estar a falar, tínhamos que falar da gestão dos recursos geológicos, evidente, tínhamos que falar na perspectiva da conservação da natureza, e aí tínhamos que falar das questões do património geológico, tínhamos que falar das questões da educação, educação ambiental, tínhamos que falar das questões ligadas ao turismo da natureza, por exemplo, portanto, essa estratégia nacional de geodiversidade ia abarcar todas as políticas que têm uma relação direta com os elementos que fazem parte da geodiversidade, portanto, eu... Mas se pudéssemos, se só pudéssemos escolher uma, porque eventualmente a agenda política só permitiria que nós selecionássemos uma, qual dessas... Uma destas vertentes? Isso. Apetos da educação, e nós, digamos, melhorarmos o nível de conhecimento que os portugueses têm sobre estes temas, e a questão da gestão dos recursos geológicos, e eu que incluo dentro da gestão dos recursos geológicos, obviamente incluo a questão da água, por exemplo, eu acho que se calhar esta é a mais importante, nós temos que olhar para os recursos geológicos todos, de uma forma bastante mais, como é dizer, tentar encontrar um consenso nacional para a gestão destes recursos geológicos. É urgente, não é? Especialmente é o desafio que temos para o futuro. Evidente, evidente, quer dizer, tudo o resto está dependente disto, não é? Se nós não tivermos água de qualidade para abastecer as nossas populações, não vale a pena estar muito preocupado com a gestão do Geopark A ou do Geocítio B, porque a gente nem sequer tem água para beber, não? Obrigada. Então, chegamos agora ao último segmento do podcast, que é a curiosidade do José. O que é que nos vem contar hoje? Bom, está relacionado com esta questão do Dia Internacional da Geodiversidade. porque no dia em que o assunto estava a ser discutido no Comitê Executivo da Unesco, a missão portuguesa em Paris fez uma nota de imprensa dizendo qualquer coisa que tinha sido aprovado nesse Comitê Executivo, tinha sido aprovada a criação do Dia Internacional da Geodiversidade e que Portugal tinha tido um papel de relevo, liderando esse processo e tal, e fez circular esse press release para a comunicação social, não é? A comunicação social portuguesa pega no press release e põe-lhe o título, foi criado o Dia Internacional da Biodiversidade, porque provavelmente o termo geodiversidade nunca tinha ouvido falar naquele termo e pensava que aquilo era uma gralha, com certeza, então foi criado o Dia Internacional da Biodiversidade, puseram uma fotografia de um passarinho e começou a circular essa notícia. O texto depois, como eles fizeram copiar, colar do press release, o texto estava correto, mas o título era, foi aprovado o Dia Internacional da Biodiversidade. A imagem do passarinho, a imagem do passarinho, pronto, depois tentou-se que isso fosse corrigido, alguns começaram a corrigir, mas entretanto as coisas começaram a circular nas redes como Dia Internacional da Biodiversidade, alguns corrigiram o título, mas mantiveram a fotografia do passarinho, portanto há para aí alguns sites que é o Dia Internacional da Geodiversidade, mas depois é ilustrado com uma magnífica ave. Portanto é uma curiosidade e que é bem demonstrativa, lá está, é bem demonstrativa do desconhecimento que as pessoas têm deste termo e nós esperamos, acreditamos que o facto de termos um Dia Internacional dedicado a isto seja um meio de nós chegarmos muito melhor aos mídias e que eles comecem a ouvir falar, isto vai demorar algum tempo, não vai ser de um ano para o outro, isto vai demorar, mas pouco a pouco eles vão-se apercebendo que tal como existe biodiversidade, também existe geodiversidade, que é esse um dos grandes objetivos que temos, não é? Claro, assim com esse dia pode passar na rádio, pode passar na televisão. Exato. Ainda há pouco gostavas a dizer que provavelmente só vamos poder celebrar a primeira vez para o ano que vem, se alguém tiver interesse em ajudar em atividades, em Portugal vai haver alguém que estará a coordenar as atividades em Portugal, como é que vai ser essa gestão? Pois, não, 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 é uma questão que realmente ainda está em aberto em cada país, as pessoas que se organizem como quiserem, que promovam eventos, enfim, o que quiserem. Foi criado um site do Dia Internacional da Geodiversidade, quando estávamos a preparar todo este dossiê, até para os próprios embaixadores da Unesco também que aprenderam um bocadinho mais o que é que é isto da geodiversidade. Portanto, esse site vai-se manter ativo, é www.geodiversityday.org, e a ideia é que nós utilizemos esse site para publicitar tudo o que... As atividades. Agora é preciso encontrar inspiração, portanto é para falar de recursos geológicos, é para falar de lítio, é para falar de petróleo, é para falar da água, é para falar do urânio, é para falar de problemas de erosão, é para falar de sismos, dos vulcões que estão acontecendo na Islândia, enfim, é para falar sobre... A Uniféria que está a ser... Exatamente. Exatamente. Portanto, isto é uma oportunidade para falarmos de tudo que, de alguma forma, está ligado com os elementos e os processos relacionados com a geodiversidade, e só queria dizer que vamos lançar muito brevemente um concurso dirigido a jovens para escolhermos um logotipo para o Dia Internacional da Geodiversidade a nível internacional, e portanto no site iremos colocar informação sobre como é que os nossos jovens portugueses vão poder concorrer a esse logotipo, a fazer esse logotipo. Fica então aqui o desafio. José, muito obrigado por ajudar-nos a compreender este tema, a geodiversidade, e até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho